A enfermaria tem como refugio para cadáver? Não tem dinheiro, não tem dinheiro Ah, eu tenho que trazer esses itens para poder Não tem dinheiro Prisão Vamos colocar esse Linkcaster Mercado Negro Você pode ir comprar itens e funcionários Pingada, chapéu de cocô, refletor Olha Que isso? Péssimas habilidades por par Covarde, asma, cleptomaníaco, esquecido Não, esse aqui é horrível Não dá para comprar nada, não Cada contrato solicita que determinados itens sejam entregues Continuar Verifique todos os dias em tempo real para um novo conjunto de contratos Ok Uh Então eu preciso de três balões Três cocôs Ah, que legal Eu recebo dinheiros Só que eu estou ficando sem funcionário Tá todo mundo morrendo Então eu vou ficar sem nada Errou? Errou? Então vamos lá Não é para cancelar É para ir na missão Deixa eu pegar aqui Ah Cansos Deixa eu ver Qual é Eu vou pegar esse cara novo Embarcar Nem sei o que ele tem de bom Mas eu vou pegar Eu vou tentar pegar Só não sabia Ah Barriou explosivo Baguete Eita Que isso? Sensível Eu desmio toda vez que eu mato alguém Entendi Baguete O chapéu do peido Vou pegar meu baguete Volta Meu dinheirinhos Mais um balão Ai, 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 ai Que isso? Quando eu levo o dono Eu fico louca? Matar todo mundo Vou pegar esse chapéu O que é diferente? Que isso? Eu não ouço nada Abafando meu som Eu quero um machado Baguete Não vou ficar batendo baguete Eu não encontrei ainda O item que eu precisava Risava Meu Deus Meu bichinho tá louco Um patinho Eu vou levar isso aqui Ah, tô cheio de balãozinho Oba Oi Como assim? Quase me mataram Quebrou Não acredito Vagabundo Ai Caiu na minha cabeça E eu morri Ah, não Só tinha uma missão A coroa Tava na minha frente E só Explodiu Então Vamos botar Para Se curar Não Deixa ali Vamos ver o outro estado Ainda não Tá Não posso fazer mais nada Depois Tá Algumas coisas Pesquisa 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 Bate balão Meu Deus Eu gastei todo o meu dinheiro Eu não acredito O roubo do chapéu Não Eu vou procurar missões Vai Recompensa Seis Hum Quero Tá Neutralizar Esse bichinho Ok Tenho dois caras Eu vou pegar Esse aqui Embarcar Eu tenho Que neutralizar Então Eu posso Matar Oxe Tem um itemzinho Eu vou lá Buscar Quebrar Vai que vem Algum item Vem aqui Valuma Ele tinha Alguma coisa Não Uma espada Tinha Se Eita Que isso Baixa de papelão E como é que enxerga As coisas Ai Em vez de eu fazer isso O que eu posso fazer Ai ai Oh Qual a sua ai Oh Ai Ai Eu quero o meu chapéu de papelão E agora Eu vou pra cima E tô indo Pro último andar Ai ai Oh Mas Não sei qual é o melhor Eu vou pegar de papelão Porque eu não tenho nenhum Ainda Na real Eu posso mudar Com balão Ai ai Bom saco Roubando Não tem mais balão Droga Arco e flecha Arco e flecha Provado Um sucesso Ai Não é isso Que eu quero jogar Eu quero jogar Esse arco e flecha Não quero mais Vou lutar com uma câmera Meu chapéu Vai baguete Agora vai embora Eu consegui Completar a missão E eu vou ganhar Não Ainda tinha um andar Ai meu Deus Só tomou uma baguetada Acabou com meu baguete Não tome o tiro Vou continuar com a minha caixinha De papelão Porque eu não sei o que ela faz Como é que eu jogo RBL Ah ok Agora eu posso Ai ai Eliminar Ai ai Meu Deus Oh não Perdi tudo Descanse em paz Vamos ver Vamos ver como é que deu nisso Eu não sei o que eu ganho Não sei o que eu ganho Mas vamos juntar Mercado Não tem nada de útil Mano Eu acho que eu vou estar ficando sem funcionário E agora? E agora? Estão todos morrendo? Eu quero mais uma cama na enfermaria Preciso sequestrar mais pessoas para trabalhar Ok Vamos para missões de novo Eita Isso aqui está bastante Bastante Eu tenho que eliminar os caras Intestino fraco Levei um dono aqui O meu bichinho peidor Três inimigos gestantes Ae Eu vou tentar te dar uma maietada Eu vou levar ele para trabalhar para mim Tchau Meu Deus Falta só mais um inimigo Sem armar Então morra 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 Levar um Vou roubar mais um item Vou roubar tudo que eu puder Não sei se é útil Agora eu posso ir embora Espero que dê dinheirinhos 528 Minha nome Se não me deu concluída Ok Não morri Estou melhorando Estou melhorando Nossa Quase morri Mas está bom Vou colocar de novo Aqui eu tenho um cara para colocar Um dia Funcionários Nível 1 Todo Cemitério Será que eu consigo Ressuscitado Ressuscitado Só está morto Está bom Construir Não dá Então vamos mais missões Provavelmente Eita Recompensa Recompensa Eu não sei o que é isso Mas vamos lá Recompensa Eu não sei o que é isso Mas vamos lá Se vai dar bom Não sei Vai dar bom Ei Enquanto eu estou mandando aqui não vem não Meu Deus Ele destruiu Eu vou mandar Eu preciso de saudade Vamos achar com um balãozinho Agora eu tenho que matar mais homens Eliminado Você também Eliminado Posso ir embora Nossa Eu estou quase sem vida Tenho que eliminar mais gente Cura 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 Não Eu tomei uma bicuda Nas costas Ovo do chapéu Vou tentar de novo Encontro o chapéu do conhecimento Eita Que isso O outro eu não vou explodir não O outro é horrível Não Minhas moedinhas Vou saquear itens Porque às vezes é necessário Oh não Que poder louco é esse Que o cara tem E como é que eu vou bater nele Com esse chapéu doido Camazinha Estou ocupido Estimil a vida de novo Barril explosivo Acho que é melhor não brincar com isso Que eu acho que eu vou acabar morrendo brincando Então vamos Mais um andar Segundo andar Meu Deus Veneno Que isso A jume Ah eu não preciso de vida Eu e a minha ideia De De Noooosssss Me jogar um barril Achando que ia matar o cara Ah não Meus funcionários Estão todos morrendo Será que eu vou ter que comprar No mercado negro Um funcionário Que tá osso A prova de balas Quadris fortes Costas ruins Olhos secos Empurrão Cobarde Cabelo amassado O que que Isso vai influenciar Mas ok Lubrificador de armas Medo de armas Desajeitado Eu não sei qual é pior Mas eu vou Eu vou Comprar isso aqui Porque Eu tô ficando sem funcionário Eu tô morrendo pra todo mundo Eu tô me matando Pera Deixa eu ver Os funcionários Aqui Otimizar Vou otimizar O Cemitério Eu tenho mais funcionário morto Do que Que bêbona E aí Batata banana Ignore Ignore Vamos louco Esse cara Sim Vamos Eu tô matando Meus funcionários Tá osso Não Ah é Vou levar você Vai para a base Trabalhar Pra mim Executado Com sucesso Joga por isso aqui Botir Borracha Não sei o que eu posso fazer com ele Mas eu vou tentar Mandar Então Vou mandar com o balão Pra base Não sei se é útil Mas eu vou brincar Com isso aqui Não vou brincar Com esses barril vermelhos Que a última vez Eu morri Chapéu Ponte agulha Oh Mano É sério isso? Por que Eu fiquei louca? Meu Deus do céu Eu apertei o botão errado Quando eu levo Eu levo o hit É isso? Ah Tá É mesmo Quando eu mato Também eu fico Tonta Jogar pra lá Jogar pra lá Cadê meu chapéuzinho? Eu perdi meu chapéuzinho Não vou pisar ali Porque da última vez Aquilo era uma mina Não tem bala Eu vou tacar Esse negócio Na cabeça Do próximo Flamengo Mandar você é que eu preciso de soldados Meu Deus Ainda bem que eu pulei pra cima Chapéu de cocô Existe Quero Ah É um bumerangue Ai Não gostei Que isso Por que eu fiquei louca? É um bumerangue Vai embora Consegui Consegui Completar a missão Chapéu do conhecimento Missão concluída Velocista Mova-se Toda vez Mais rápido Pedimos sinceras desculpas Por perder seu pacote Aceite-se de presente Como um sinal de desculpas O que é isso? É o chapéu do conhecimento Nós nos esforçamos muito Para conseguir isso pra você Ah sim, é obrigado Eu acho E aí? Quando você vai Encontrar o meu pacote? Estamos muito perto Vamos te avisando Ok, legal E por quanto tempo Você vai precisar Do meu porão? Meus pais Estão planejando Viver e visitar em breve Desculpe Preciso voltar ao trabalho Vou deixar isso lá embaixo Bem visível Tenha um bom dia Certo Você precisa construir uma sala de exposição para guardar chapéu mágico Cobre o menu Ok Sala de... Esse aqui é do lado de dentro Ah, eu mandava a sala de expansão Estão disponíveis Vamos fazer mais uma expansão Mais uma sala de funcionários É isso? Ok Mais um espaço Vou colocar aqui um... Preso Eu preciso Upar isso aqui Preciso de chapéu de... Panela Portador de cupons Um pulheta Eu preciso pegar coisas mais úteis Calmas aprimoradas Hum... Não tenho dinheiro só Ok Funcionários Treinamento de cupons Ganham um por cento a mais de experiência Em missões por nível de pesquisa Ok É o que eu tenho para agora Só preciso de dinheiro e pegar mais itens Então vamos agora para umas missões Dois andares baixos Espera aí Só um segundo Tá ok? Eu vou tentar neutralizar Eu vou tentar neutralizar esse cara aqui Deixa eu ver Assassino Olhos de águia Encontre e neutralize Clumsy Jesus Uh... Muitos dinheiros Quero, 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 quero Passando fome Ai... Fui nocauteado Com o chapéu E agora Esse aqui Você vai embora Você foi neutralizado O outro ali está preso Arma laser Preciso me curar 4 tiros Meu Deus Não é para me usar Não, não, não Ah, eu vou levar embora Para a base Vai Antes que eu comece A fazer besteirinhas Com os itens Oh, fuck Não gostei Desse chapéu Consciência pesada Ah Eu vi o que Consciência pesada E fico fugindo Oh, não Quebrou o meu chapéu Ah Uh, vou passar What? Não era para me curar isso? Pele sensível Ok Perdi tudo Tudo certo Vou colocar mais um aqui Vou colocar você para descansar E vou atrás de mais missões Eu estou falhando miseravelmente O negócio está feio O que eu posso usar? Empathy Vencaster Ok Vamos Você não está cheio Mas você vai Encontre e roube Documentos O objetivo é encontrar E levar os documentos Secretos para a saída O meu fato O que é isso? Ah não, você aqui Parece muito interessante Eu vou levar embora Vou levar você também embora Capturado Arco e flecha Chapéu de livros Escudo Ai 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 Que isso? Eu fico louca? Consenso pesado? Mover chapéu Mandar com o balão E eu vou pegar outro capacete Pra poder ir Eu preciso roubar os arquivos e não encontrei Arquivo nenhum ainda Não, eu quero levar esse aqui Caveirinha Meus sete tiros Quatro capacete Então tome What? Como assim? O que acontece? Por que eu capotei? Não entendi Ah, banana Ah, não tem mais balão Com um patinho Você vai ficar aí Tomadinhas 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 Por que não ta fácil pra ninguém? Por que não ta fácil pra ninguém? Ah já tá morto Fusei com 8 balas Pepei pra você Ai Ah Ah, tem trap às vezes? Não acredito. O cara quase me matou. Um, duas balas. Mais uma. Oxi! Mano. Eu tô tomando banho. Banho, nada. Tô tomando dano sozinha, velho. A daguinha, duas porradas. Não faz sentido. Os arquivos. Roubaram os documentos. Nossa. Ah, tá. Eu ia perguntar como... Muito fraco. Ai, ai, ai. Eu não quero perder. Então, estou indo embora. Sobrevivi. Capturei um monte de itens, caveiras e os documentos. Então, uh, ganhei bastante itens e experiência e o meu bonequinho upou. Consciência pesada. Entre em pânico por um curto período de tempo depois de quebrar o biscoço em alguém. Isso não é bom. Cubo de chapéu. Agora, eu vou colocar pessoas para descansar. Todo mundo está de boa. Prisão. Um vídeo para você. Dois para você. Isso é nível de martelo de expansão. Atribua mais funcionários ao cargo de expansão para aumentá-la. Ok. Você também desbloqueou a capacidade de adicionar novos espaços de enfermaria e na prisão. Hum, tá. Pesquisa. Uh, o que é isso? O projeto nível alto? Não, eu acho que não. Tá, eu tenho que atribuir mais uma pessoa para lá. Vamos ver. Você vai para expansão. Você vai para expansão. E você também vai para expansão. Preciso de três na expansão. Você vai para o funcionário para pesquisa. Ok. Preciso de mais adaguinhas. Mas agora, ainda não está nível 5? Pesquisa. Preciso de mais adaguinhas. Preciso de mais adaguinhas. Missões. Mais um. Vamos ganhar dinheiro. Vamos ganhar dinheiro. Deixa eu ver quem eu posso levar. Se não seja muito ruim. Eu não gosto desse de consenso pesado. Eu não gosto desse de consenso pesado. Encontre os documentos. Eu vou morrer. Morri. Nossa, ficou difícil. Descanse em paz. Por quê? Por enquanto, por hoje é só. Tudo certo, só tô morrendo. Vamos jogar outra coisinha. Library. Jogar então um Play Up. Que é o que tem pra hoje. Se alguém quiser se juntar, você tem a sua vontade. Vamos lá para a pausa, para abrir o outro jogo. Morro. Morro. Transcrição e Legendas Pedro Negri